Você queria que quebrasse alguma coisa? Olha os heróis aí Os heróis já Vem na rua! 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 Olha, ele tem que ir de malar Vem na rua! Roginho! Olha ele! Ei, loirinha! Eu vou comer a sua bruxa aí, tio! Que lucho, tio! Nossa senhora, fala isso mesmo! Vem na rua! Vem na rua! Quebra o espetinho! Vem cá quebrar tudo! Ô jovem, ô! Chama o povo pra vir pra cá destruir aqui nós embora! Mas tá querendo ir embora! Tá, chama o povo aí e fala de filmar, rapaz! Quebra o quiosque! Quebra o quiosque! Ó! Porra é essa! Os pirão também só vão quebrar aqui nós! O cara arrumou! E aí quebraram a dele, né? Eu tô... Tão se quebraram e a gente começaram! Hummm... Cadê? Caca uma pedra aí e taca no vinho que corre aí! E aí começam a quebrar, quebraram! Vem pra rua! 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 Já contei 3.500 pessoas, você contou quantas? Você já contou isso? Cantei 7.000 pessoas já contei. Não precisava nem contar. Esse povo é loucado. Lá na rotatória, tem jeito que você passar não. O povo tá até lá na rotatória lá. Tem que curar pra não andar ninguém. Eu também. Nós chegamos ali na praça, umas 5 pessoas lá conversando, né? Os cartazes na mão, né? Não vai ter nada ali mesmo não. Nós chegamos na Beleirinha, meu filho. Nossa! Passou até o Mike aqui, velho. Para! Eu tô de bairro! Não sei! Chegando na rotatória da Rona, ele tá dando quase a batida, descantar no outro tempo. Nossa! A intenção deles era quebrar o Arraiá, cê sabe, né? Ah, creio! É, porque o Arraiá tá bom e o hospital tá lá. Não, deixou o Arraiá. É, cê já viu. Quebrou o hospital, que é isso. Nossa, beleza. Nossa, beleza. Daniela Souza. Ai, mas como é que foi? Ah, não. Pato também. Cê sabe o trânsito lá de São Paulo? É igual a fila da rotatória. Tem que ser assim mesmo. Tá, acabou o corpo, tem que vir. Agora, agora os veículos. Pou ganho pra pegar a moto se ela estivesse lá. Não sei não, tá me achava. Alô, 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 alô. Ai, eu quero que trá-la, tá lá. Tá pra aqui, velho. Ué, só tacou. Acabou aqui. Três minutos, bicho. A porta lá do restaurante ainda tem que ir. Não, mas eu não fui, não. Eu não quis pra nada pra não sair do mundo aqui. Tá voltando, velho. Tá voltando? O que que ele não foi lá no hospital? A cara é de noite. A garrafa é de noite. Bota aí, mim, meu número é 12. O que que você falou é isso? Ele tá voltando. Ele tá voltando. Eu falo que ele larga a foto pra gente fazer de vez. Nossa, você tá achando de vez. Só te fala pra quando a gente tá vendo. Tá vendo? Tá vendo? Meu Deus. Vou ver a história de falar, não vai dar ninguém. Tá vendo? Aí depois fala a foto, não vai dar pra ir. Não, não fala. Não fala é eu não. Não fala a gente. Não fala a gente. É pra ficar falando pra ninguém. É pra ficar falando pra ninguém. É pra ficar falando pra ninguém. É pra ficar falando. Você sai de câmera aí, cabelo. Ô, máquina, derruba esse cara da bicicleta que o capacete dele tem câmera. Tem? Tem? Tem. 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 Aqui, esse aqui, ó. É só assistir. É pra ficar falando. É pra ficar falando. É pra ficar falando. É pra ficar falando. É pra ficar com a gente, ó. É pra ficar falando. Parabéns! 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 Parabéns, bracam treatmenta! Fic! Fica! Parabéns! Saúde e educação! Parabéns! Saúde, educação, pra todo cidadão Saúde, educação, pra todo cidadão